Se quer me ver trair meu bem, me chama de nem vem Igual ela soa, igual você tem cem Se quer me ver trair meu bem, me chama de nem vem Igual ela soa, igual Se quer me ver trair meu bem, me chama de nem vem Igual ela soa Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar porra, beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar porra, beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim, ela gruda de mim Porra, pra ser bom, nem ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra, beijando Foi a noite toda assim, ela gruda de mim Porra, pra ser bom, nem ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra, beijando Chama E ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar porra, beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim, ela gruda de mim Porra, pra ser bom, nem ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra, beijando É dançar porra, beijando Foi a noite toda assim, ela gruda de mim Alô, pra ser bom, nem ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra, beijando Foi a noite toda assim, ela gruda de mim Alô, Thaísa Tem que ser raiz A dança porra, beijando Tem que respeitar o dançarino Show, vai Eita, rocha Chama na bota E gatucando a esporte Alô, Thaísa A mulher do negão do Alô, Thaísa